Oi gente, vim aqui hoje para um vídeo bem diferente. Na verdade é um vídeo de esclarecimento de dúvidas porque eu tenho recebido muitas dúvidas, tanto no meu Instagram como aqui no nosso canal do YouTube a respeito de um suplemento alimentar que eu tomei no período que eu estava de folga de exercícios na verdade é de repouso por causa das minhas cirurgias, né? Eu tomei o quitogen, pesquisei bastante sobre ele, tomei nesse período que eu não podia fazer exercício falei nos meus stories, no meu Instagram, falei aqui no YouTube e muitas dúvidas surgiram por isso eu resolvi fazer esse vídeo aqui para esclarecer algumas dessas dúvidas para explicar melhor para vocês o que é e etc. Bom, para quem não sabe eu fiz rinoplastia, plástica no nariz, plástica no queixo e coloquei prótese de silicone vou deixar até aqui o vídeo da cirurgia aqui caso você tenha curiosidade de ver e aí nesse período eu não pude fazer exercício, gente, eu tive que ficar mais de um mês parada e quase morri de medo de engordar, por quê, Carol? Porque o meu corpo é meu instrumento de trabalho, né? Minha vitrine e aí eu falei, meu Deus do céu, se eu ficar todo esse tempo parada, fiquei com medo e aí peguei e comecei a pesquisar na internet algum suplemento que fosse natural para poder tomar e me ajudar nesse período aí a não engordar encontrei o ketogênio como eu tomei e para mim deu resultado, que eu inclusive emagreci nesse período que eu fiquei parada de exercício, né? eu peguei e contei nos meus stories e contei aqui no YouTube e muita gente ficou com dúvida enfim, olha, é um suplemento 100% natural, não é remédio muita gente fala, ah, é remédio, não é remédio primeiro de tudo, eu sou contra remédio para emagrecer e em outra oportunidade a gente fala a respeito disso e também não sou médica para falar a respeito de remédio com vocês mas é um suplemento natural, então eu posso explicar um pouquinho para vocês como ele funciona e por que ele é eficiente bom, nos compostos, ó, o que que tem? ele tem fisílio em pó o que que é fisílio em pó? é natural, vem da casca da semente de um arbusto e é muito rico em fibra e é uma fibra solúvel, ou seja quando ela entra aqui no seu organismo, ela absorve bastante água e forma uma massa gelatinosa essa massa gelatinosa, ela ajuda a limpar a parede do intestino ela ajuda a eliminar com mais facilidade toxinas e também faz com que o seu intestino funcione melhor sem dar diarreia, tá? sem dar dor de barriga faz com que você tenha mais facilidade para fazer cocô, gente e quando a gente não faz cocô direito, gente, o que acontece? barriga fica estufada, dá uma sensação de estar com a barriga mais inchada e também aquele desconforto então ajuda muito no funcionamento do intestino essas fibras também auxiliam em outros pontos por exemplo, quando você consome um carboidrato tá bom, beleza, fui lá, comi um carboidrato ela não deixa com que a absorção seja muito rápida e daí não tem pico de insulina no seu sangue e também ajuda no emagrecimento enfim, essa quantidade de fibras aí ajuda muito nesse processo de emagrecimento porque essa massa gelatinosa também te dá a sensação de saciedade como assim, Carol? bom, você tem a sensação que você tá mais cheio e não exagera na comida e acaba não comendo tanto, entendeu? tem outra coisa aqui que até o nome quitogênio eu acho que deve vir disso aqui, né? que é o quitosano em pó muito famoso muita gente usa quitosano em pó porque vem da... é natural também vem do esqueleto de crustáceos e também riquíssimo em fibras também auxilia no funcionamento do intestino e tem um detalhe muito importante auxilia na excreção de gordura pelas fezes alguns estudos foram feitos estudos científicos e comprovaram isso então não é um remédio mas é um composto natural que faz a função que muitos remédios acabam fazendo mas é 100% natural tem também, ó, algas por exemplo, o agar-agar em pó espirulina que também é muito famoso a gente ouve falar muito também tem essa função aí de dar a sensação de saciedade são algas naturais herésimas e dão essa sensação de saciedade porque formam esse bolo gelatinoso no estômago, na barriga tá, o agar-agar também ajuda na síntese de colágeno então faz muito bem pra pele, pro cabelo, pras unhas enfim, são muitos compostos que fazem bem pra saúde no geral e auxiliam no emagrecimento porque a gente não se joga na comida, né? a gente não vai com tudo pra comer tem o que mais? ó, berinjela em pó colágeno em pó tem amido de milho enfim, gente pra mim foi muito bom por isso eu tô aqui passando pra dar essa dica muitas pessoas, Carol, é remédio, é remédio não é remédio, gente é um suplemento alimentar totalmente natural pra mim foi ótimo então tô passando aqui pra deixar essa dica pra você também se vocês tiverem mais dúvidas com relação a isso coloque aqui nos comentários, tá? eu vou responder os comentários e também, de repente, a gente pode fazer um outro vídeo de esclarecimento, tá? então posta aqui nos comentários não esquece de curtir esse vídeo e a gente se vê na próxima ah, lembrando uma coisa vou deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo o link que eu usei pra comprar o quitogênio porque eu sei que eles vão perguntar onde compra então eu vou deixar o link aqui que eu usei pra comprar pela internet tá bom? então vai tá aqui na descrição do vídeo beijo, beijo, beijo até a próxima